Na valente terra nordestina Em 25 de maio de 1940, Corisco e sua companheira Dadar foram surpreendidos e cercados pela volante comandada pelo tenente Zé Rufino, na fazenda Pacheco em Barra do Mendes, Bahia. Durante o confronto, Corisco foi alvejado mortalmente e Dadar teve sua perna direita atingida por um tiro de fuzil, tendo que ser amputada posteriormente. Era o fim do último grande cangacinho. O corpo de Corisco foi levado para a cidade de Jaume Dutra, atual Miguel Calmon, na Bahia, onde foi enterrado e após 12 dias, seu corpo foi exumado e sua cabeça e braço direito foram retirados e conduzidos para Salvador, na Bahia, onde permaneceram durante aproximadamente 3 décadas expostos à visitação pública no Museu do Instituto Dr. Nina Rodrigues. Devido o corpo de Corisco ter permanecido enterrado por vários dias e em condições favoráveis, ocorreu com a cabeça um fenômeno denominado saponificação, que transforma as substâncias gordas da matéria em uma espécie de sabão em tonalidade amarelo-escuro, ocasionado pelo estágio de putrefação do cadáver, causando uma aparência flácida. Nesta foto podemos ver a cabeça mumificada de Corisco, quando se encontrava no Museu do Instituto Dr. Nina Rodrigues, em Salvador, na Bahia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL